Lembro minha terra, minha mocidade Na primeira idade eu nada usei A minha existência foi sempre oprimida Se a prazer na vida eu ainda não sei Dos meus quinze anos para os dezesseis A primeira vez na vida eu amei Desta amizade surgiu meu tormento Neste sofrimento sei que morrei Com as luzes a meu mano fui uma noveira Lá uma pequena me apaixonou No cantinho a visto morena tão bela O retrato dela comigo ficou Porém era o nome da minha querida Um alma fingida de um mau coração Até nessa idade eu não conhecia Se nunca havia tanta ingratidão Os usa meu mano mais velho que eu E o que se deu comigo E com ela não me disse nada Traiçoeiramente, maciocultamente Já gostava dela E tudo inocente pra casa Voltei e a noite passei Sem poder dormir Faltava meu curso Sonhando acordado Vendo ela ao meu lado Alega sorri Fui no outro dia Ver se a encontrava Na igreja E não estava Fiquei a pensar Andei pela rua Fui a casa dela No pé da janela Me pus a chorar Logo após o uso Da porta saia Sentia alegria No meu coração Mas logo a tristeza Pra o canto Voltava Dorinha Passava Sem dar minha atenção A noite era escura A ela eu seguia Sentindo a agonia Fui acompanhando Por trás das palmeiras Fiquei meio a fundo Porque vi o fundo Por ela esperando Ninguém considera A dor que senti Quando o mundo eu vi Lhe pega na mão E beijar-lhe a face Por o apaixonado Senti Traspassado O meu coração Puxei minha arma No cu De gato Fui gritando Eu mato Dorinha Correu Entramos em luta O cabra era forte Mas não teve sorte Na luta Morreu Logo após chegava Uma vela acesa A minha tristeza Ninguém avalia Choro toda a vida O meu triste engano Pois usa o meu mano Que morto já via Choro todo dia O meu triste engano Pois usa o meu mano Que morto já via Musica Música A CIDADE NO BRASIL